Uma creche particular daqui da cidade foi interditada ontem, durante uma vistoria da Vigilância Sanitária. Foram encontradas diversas irregularidades local, como fezes de rato e falta de documentação. De acordo com agentes da Vigilância, a direção do Centro Educacional não apresentou licença sanitária para funcionamento e também operava sem alvará e projeto básico de arquitetura, além de outras irregularidades. A vistoria foi motivada por denúncias realizadas por ex-funcionárias da unidade. E também por pais de crianças. A creche já tinha sido interditada na última sexta, mas continuou funcionando normalmente no início da semana. Como resultado, a unidade foi notificada novamente nesta quinta. Em nota, a direção da creche esclareceu alguns pontos. Vamos lá. O Centro de Educação Infantil possui alvará de funcionamento, laudo de Vigilância Sanitária e laudo de postura vigentes para o desempenho de Educação Infantil, creche e pré-escola de situação. Esta que poderá ser confirmada diretamente junto à Secretaria Municipal de Fazenda do município de Maringá. Quanto às alegações a título de higiene, detetização e limpeza dos reservatórios de água potável, cabe esclarecer que respectivos serviços são realizados de acordo com as normas públicas e sanitárias, encontrando-se com sua certificação vigente. Também disse que a escola dispensa a licença ambiental, já que está validada até 2023. Cabe esclarecer que a instituição de ensino foi notificada da autuação da Vigilância Sanitária em 2 de setembro de 2022. E assim, acatando por hora a determinação de suspensão das atividades, tomará as medidas cabíveis. Por fim, esclarece que a instituição de ensino sempre zelou pelo bem-estar das crianças, tanto que em anos de exercício das atividades jamais teve qualquer denúncia ao fato que contraria as normas sanitárias e de desempenho da atividade educacional. Começa com o Celestino. Cora Coralina é o nome dessa creche particular municipal, porque atende a demanda da Prefeitura em comprar creche. Então fica bem claro a que a gente não comprar vaga. A gente não omite o nome dos estabelecimentos autuados pela Prefeitura. Cora Coralina. Cabe à Prefeitura agora caçar o alvará, porque não é a primeira vez. Vai ocorrer em erro de novo se liberarem, se eles fizerem todos os procedimentos. E aí eles que recorram à Justiça para reaver o alvará. Mas eu acho que a Prefeitura deve caçar o alvará desse estabelecimento que não é a primeira vez que acontece. Cora Coralina. A empresa divulgou nota dizendo que está, sim, com tudo em dia, inclusive com autos aí. Agora ela vai ter que provar e emitir nota aí, inclusive aos pais, à sociedade, à cidade toda, né? Esse aí é mais um caso. Ela atendia a Prefeitura Municipal? Sim. A Prefeitura adquiria vagas lá? É aquilo que eu sempre digo, né? O problema de você adquirir vagas para as crianças em nome do município, em estabelecimentos dessa espécie, que o prédio não é específico. Então, aí já é uma dificuldade. Agora, eu tenho uma suspeição aí, ligeira suspeição, não quero ir contra nem dizer que está certo, ou que está errado, mas denúncia quando é feita por esses funcionários é complicada. Por que ela não denunciou quando estava lá? Porque sentiu que a coisa estava errada só depois que saiu. Mas disse que pais também denunciaram, né? Então, vamos esperar para ver no que dá, mas isso aí deve abrir os olhos da Prefeitura, que anda comprando vagas e tem muita criança praticamente na filha de espera, para observar atentamente os estabelecimentos que contratar, ver se são realmente estabelecimentos preparados, não improvisados, né? Eduardo Lanza. Olha, Vitor, muito bem disse o francês aqui, da questão dos estabelecimentos. Isso é uma coisa que, quando a Prefeitura de Maringá decidiu comprar as vagas, isso lá em 2018 para 2019, não vamos lembrar o ano ao certo, foi se questionado isso, a qualidade da estrutura dessas escolas francesas. Isso foi questionado principalmente pelo que eles chamam de oposição birrenta, mas não é oposição birrenta, era uma oposição que realmente estava preocupada. Aliás, isso é que podemos chamar de oposição, mas sim de pessoas conscientes que estavam preocupadas justamente com essa situação. Se iam ter escolas com condições de salubridade para poder receber as crianças, e não escolas com condições precárias, com condições com animais, com animais, por exemplo, ratos, dentre tantas outras coisas que poderiam ocasionar, já que isso é altamente nocivo para as nossas crianças. Eu fico imaginando, francês, o trauma de uma criança de 3, 4 anos de idade ao ver um rato passando no meio das suas pernas enquanto ela estuda. O Lanzo, não é só isso, é que eles alugam casas para servir de creche. Sim, sim. Uma casa normal não tem instalação para ser creche. Adequadas para ser creche. Adequadas para ser creche jamais. Não, concordo plenamente contigo, francês. Quando a prefeitura, ela compra vagas, ela faz a vistoria antes de comprar vagas, viu, francês? A gente tem que, eu falei que a prefeitura comprou vagas dessa coralina aí, mas eu não tenho a afirmação oficial, né, recebi de alguém. Então, assim, talvez a prefeitura não tenha feito a vistoria e veja e ter visto as instalações adequadas, né, que era para compra de vagas. Mas já recebeu notificação de paz antecipadamente ao que foi interditado agora. Vai lá, Edvaldo. Essa do rato aí foi terrível. Acho que eu tenho, na verdade, eu tenho medo de centopeia. Quando eu estudava, passou uma centopeia em cima da minha perna. Mas, ó, deixa eu deixar claro. Quando a prefeitura fez o processo de compra de vaga na gestão da então secretária de Educação, Valquíria, Trindade, muito competente, por sinal, como se fosse uma coisa muito simples. Não tinha uma única creche estrutura em Maringá no mesmo parâmetro das nossas... Mas não tem. Porque é muito boa, é muito boa. O processo foi lento, tanto é que foi difícil, no primeiro mês não se encontrava, ninguém tinha a estrutura necessária. Foi feito algumas adaptações, muitas fizeram adaptações. Mas eu acredito que a vigilância cumpriu o seu papel. A empresa, o CMEI, deu todas as informações que leva a supor aquilo que o ano 6º mês falou. Quer dizer, aparentemente, pela nota, parece que está tudo ok, está tudo certo. Mas eu já disse aqui nessa bancada que toda a estrutura do CMEI, se fazer um pente fino em todas essas unidades, vai se encontrar muita irregularidade, principalmente com relação à infraestrutura. Isso nada minimiza o enorme acervo de estrutura que tem em Maringá, todas muito grandes, atendemos quase 40 mil alunos, se não me engano, acho que é quase isso. Mas eu volto a insistir que o modelo adotado de compra, ele é muito rigoroso. Há uma comissão que avalia tudo com muita frequência, inclusive. Mas eu volto a insistir que não tem como comprar vaga, nós somos um parâmetro. Se a gente for colocar os dois parâmetros, tem que ser o parâmetro do CMEI. Não tem, infelizmente, ainda não tem. E essas estruturas estão sendo adaptadas, eu acho que é um modelo muito bacana de compra de vaga, é uma forma de suprir a demanda, sem aquela. Eu acho que sou contra a construção de creches, acho que o Celestino já falou mais também. Inclusive, Edvaldo, é uma exigência da Prefeitura, adequação. Inclusive, durante a pandemia, essas creches que adquiriram, aderiram à compra de vagas, a receber os alunos das CMEIs municipais, tiveram que se adequar e gastaram dinheiro e não tiveram a contrapartida da Prefeitura, porque a Prefeitura, o prefeito fechou, como estava tudo em pandemia, fechou a cidade toda e essa foi a alegação dele de não dar contrapartida. Mas não foi só isso, vocês não estavam previstos em contrato uma situação que houve, foi um bloco jurídico naquele momento. Ele tinha dinheiro para pagar. Você não tinha imprevido, não. Agora você imagina... O prefeito não pode pagar alguma coisa que não seja previsto em contrato. Agora você imagina o empresário que se adequou, gastou dinheiro e aí... Assim, a maioria foi resolvida. Ele não teve a contrapartida da Prefeitura e às vezes foi até multado, porque não tinha a calçada adequada. Eu conheço um colégio lá na Tuiuti que foi multado por causa de 30 centímetros durante a pandemia. Eu acho 30 centímetros enorme, velho. Permite que eu faça um pequeno comentário com relação à diferença que existe entre a creche pública, a creche particular e daí até um crime das autoridades municipais. Eu tinha filho pequeno, minha mulher trabalhava e ela rodou as creches de Maringá para tentar arrumar uma creche para colocar o menino, certo? E nós fomos à noite na inauguração de uma creche num bairro bem humilde de Maringá. Cheguei lá, minha mulher chorando. Falei, o que houve? Falei, francês, eu rodei todas as creches de Maringá. Eu não vi uma que chegue aos pés dessa creche aqui que a Prefeitura está instalando num bairro pobre. Não chega aos pés. E se faça justiça, é história. Olha, a primeira grande creche de Maringá com esse parâmetro foi inaugurada na gestão do Zé Cláudio Pereira Neto. Zé Cláudio Pereira Neto, em 2000 e pouco. Esse negócio de comprar vagas é uma coisa meio... não é boa para os filhos das pessoas. Então vamos fazer concurso, vamos inchar a máquina, vamos... a Previdência da Prefeitura, vamos construir creche, as 10 creches que o prefeito prometeu em primeiro ano. Tem umas coisas que merecem atendimento. Não, é só se adequar. Tem umas coisas que merecem atendimento, sim. Vamos se adequar a isso? Vamos exigir das creches dos empresários, agora discriminar os empresários que estão aí querendo fazer o melhor deles. Mas ninguém está discriminando. Eu estou falando que a questão vem estar... Eu acho que a Prefeitura deve continuar e não deve retroceder, deve comprar sem vaga.